A derrota por 1 a 0 para o Juventude, nesse sábado em Caxias do Sul, tirou do Cruzeiro qualquer chance matemática do acesso à Série A, embora já esperada pelos resultados recentes, a permanência do clube na segunda divisão. Desde que garanta pontos suficientes para não ser rebaixado, foi construída a partir de uma série de erros em 2020. Em 19 de maio, quando o Cruzeiro ainda era administrado por um conselho gestor, a Confederação Brasileira de Futebol recebeu um comunicado da FIFA, determinando que o clube teria de iniciar a Série B do Campeonato Brasileiro com menos 6 pontos na tabela. A punição se deu em função de um débito de 5 milhões de reais com o Al-Ada dos Emirados Árabes Unidos, pela compra dos direitos econômicos do volante Denilson, em 2016. Pressionado pelo acesso à Série A, o Cruzeiro viu a responsabilidade aumentar ainda mais com a punição. Mesmo assim, o presidente do clube, Sérgio Santos Rodrigues, que assumiu o clube em junho, afirmou que a equipe subiria bem. Em boa parte de 2020, no entanto, o que se viu foi a utilização desta punição, que evidentemente contribuiu para o fracasso como muleta para justificar uma série de erros. Outras punições ainda colaboraram para o fracasso. Também por negociações realizadas durante a gestão do ex-presidente Gilvan de Pinho Tavares, envolvendo o atacante William e o zagueiro Bruno Viana, o Cruzeiro acabou impedido de registrar reforços entre setembro e outubro de 2020. O clube teve autorização até novembro, quando voltou a ter de lidar com o transfer ban. As declarações e projeções feitas pelo Cruzeiro antes da Série B comprovam que o clube, de forma geral, minimizou as dificuldades da competição. Além de Sérgio Santos Rodrigues dizer que o time subiria bem, o então superintendente de Relações Institucionais, Léo Portela, apostou em 9 de julho de 2020 que o time Celeste já estaria com acesso garantido em 2 de janeiro de 2021, quando a Raposa completou 100 anos. Quatro dias antes da publicação de Portela, o então executivo de futebol, Ricardo Drubisky, deu a seguinte declaração. Com o time que está em nossas mãos, nós subimos de divisão. Os jogos mostraram o contrário. Embora ele tenha ressaltado durante a entrevista a necessidade da construção de uma química durante os treinamentos, a prática mostrou que o grupo Celeste tem desequilíbrios. Após a derrota por 1 a 0 para o Juventude nesse sábado, o técnico Luiz Felipe Scolari reforçou, não temos qualidades para o acesso. Dificilmente um projeto de temporada colherá resultados positivos com quatro técnicos e quatro diretores diferentes, num intervalo de pouco mais de 12 meses. E foi exatamente isso que o Cruzeiro fez. Vale lembrar que antes de Sérgio Santos Rodrigues, um conselho gestor administrou o clube entre janeiro e maio de 2020. Os 23 jogadores que passaram a integrar o elenco Celeste nesta temporada dão números ao ano em que a Raposa mais foi ao mercado nesta década. Sob o comando do conselho gestor, foram 11 reforços, dentre eles o atacante Robertson, que deixou o Cruzeiro em novembro após 14 atuações apagadas. Na administração de Sérgio Santos Rodrigues, o Cruzeiro contratou 12 jogadores. Se contar os retornos do zagueiro Manuel, do lateral Patrick Bray, dos volantes Jadson e Henrique, do meia Marquinhos Gabriel e do atacante Sassá, foram 18 novas peças entre junho e novembro. Dos 23 contratados, 13 já não fazem mais parte dos planos do Cruzeiro após passagens fracassadas. São eles, o zagueiro Marlon, os laterais Daniel Guedes, João Lucas e Giovanni Palmieri, o volante Jean, os meias Everton Felipe, Matheus Índio e Regis, além dos atacantes Robertson, Jonathan, Angulo, Arthur Kaique e Gui Mendes. Sem torcida nas arquibancadas, o Cruzeiro viu sua tradicional força no Mineirão não ter qualquer efeito na Série B. Até aqui, o time Celeste conquistou apenas 21 pontos de 51 possíveis, 5 vitórias, 6 empates e 6 derrotas em seus domínios. Em toda a competição, a Raposa só não tem campanha pior dentro de casa do que o Oeste, já rebaixada a Série C do Campeonato Brasileiro. Como forma de economia, o Cruzeiro optou por mudar de casa em dezembro. Desde o dia 15 daquele mês, a equipe manda suas partidas no Independência. Música Música